Como que faz? Volta pra gravar? Bolinha vermelha. Sabe o que você tá filmando? Eu não acredito! Toda vez, cara! Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha de uma marca nacional de aquarela, que faz aquarelas artesanalmente, que é a marca Pestilento. Eu comprei essas quatro cores que estão aqui, que é esse turquesa, esse magenta, rosa ou neon, esse... qual é o nome dessa cor? Salmão. E esse aqui parece preto, mas na verdade é um azul bem escuro. Eu escolhi essas quatro cores justamente porque eu não tinha essas cores no meu estojo da Cotman e como eu queria testar essa marca, eu comprei as cores realmente que eu não tinha e que eu gosto bastante e que vão facilitar o meu processo de pintura. Então eu fiz uma demonstração pra vocês testando cada uma dessas cores e depois eu fiz um desenho usando essas cores pra fazer um teste mais legal. Se vocês quiserem ver o teste e a resenha é só continuar assistindo o vídeo. Bom, como vocês podem ver, as aquarelas vêm dentro dessas embalagens super fofinhas. Cada embalagem tem 5ml e custa 13 reais. É uma embalagem que pode parecer pequena, mas eu acho que vai render bastante. Aqui, como vocês podem ver, cada tinta tem uma consistência diferente, mas eu acho que deve ser por causa do tipo de pigmento com que ela foi feita. Essa cor rosa, por exemplo, ela é um pouco neon e ela é um pouco mais líquida do que as outras. E aqui, eu tô testando o pigmento dela e como que ela se espalha sobre o papel. Depois que a tinta secou, dá pra perceber que ficou com algumas manchinhas. O azul escuro que dá pra perceber melhor. Eu decidi também fazer uma mistura entre duas cores pra ver como que ela se misturou entre si. E eu achei que o azul escuro se misturou bem legal com o turquesa, mas já a cor rosa neon ela não se misturou muito legal com a outra cor. Talvez seja exatamente porque ela deve ter um tipo de pigmento diferente. E agora vocês podem conferir o speedpaint de um desenho que eu fiz usando apenas essas quatro cores pra dar uma testada mais legal. E agora vocês podem conferir depois que a tinta começou a secar eu percebi que ela ficava um pouco mais clara do que quando ela tava úmida. Isso é normal acontecer com a aquarela. Eu só esperava que ela não ficasse tão clara e eu tive que corrigir isso colocando mais camadas de aquarela pra tentar escurecer ela. Bom, pra concluir, eu acho que todas as cores têm uma pigmentação bem legal. Principalmente se a gente levar em consideração o custo-benefício. e fica aí como opção pra você que não tem condições ou não quer investir em aquarelas importadas. Principalmente por ser uma marca nacional eu acho que é legal a gente apoiar o trabalho deles e fica aí como alternativa pra vocês. Bom, gente, essa foi a resenha de hoje. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!